A alcunha é um tipo de apelido que a pessoa se dá ou recebe de outros a partir de alguma característica física ou comportamental. Pode ser também relativo a algum episódio vivido pela pessoa. O inspetor de polícia Harry Callaghan, do filme Perseguidor Implacável, utiliza métodos pouco ortodoxos para limpar o lixo humano de sua cidade, como ele mesmo diz. Por usar os mesmos métodos de seus inimigos, a imprensa passou a chamá-lo de Dirt Harry. Torin, personagem de O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, em uma batalha, teve seu escudo quebrado. Então passou a se proteger com uma lasca de árvore carvalho. Desde então, ficou conhecido como Torin Escudo de Carvalho. Ainda no universo criado por Tolkien, o guerreiro Aragorn é bastante conhecido apenas pela alcunha Passo Largo. Já no filme Snatch, Porcos e Diamantes, um ladrão e contrabandista rouba um diamante de 84 quilates. O nome dele? Frank Quatro Dedos. Adivinha por quê? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho